Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. Hoje eu venho gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins pagos. Então se você gostou do tema de hoje, já peço pra você seta o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que sai vídeo novo esse vídeo chegar até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Galera, é o seguinte, hoje eu vim falar pra vocês sobre o Brainworks, referemente. Ele basicamente tem um transistor aqui, é como se fosse um saturador. Basicamente isso daqui vai esquentando essa válvula e quanto mais ela vai esquentando, mais vai saturando o seu vocal, sua guitarra, o que você quiser. E aí o que acontece? É muito fácil de mexer nele. Aqui é a parte de um oscilador, o oscilador é tipo assim, vai fazendo meio que uma onda, sabe? Conforme vai tocando, vai fazendo uma onda no que você quer que reproduza. Aqui é a parte dinâmica, de como está reagindo. Aqui é um solo do filtro, pra você saber o que está sendo filtrado, tá bom? Aqui é o presencio, né? Pra você dar mais presença, empurrar mais. Dá pra você usar ele como mid-side ou só em mid. Aqui é o botão de dry white, né? No caso o mix todo. Ou então meio a meio, pra você ouvir o original e o processado junto, sabe? Aqui é a saturação, né? Como eu falei. E aqui é a chave de você mudar, né? Como que você quer essa saturação. Se você quer ela mais soft, né? Mais clean, no caso. Ou se você quer ela mais pesada, mais hard. E aqui é o damping, ou seja, aqui você vai aumentando, ó. Ó lá, ó. O calor da válvula, tá bom? É, ó. Eu desliguei ela, deixei ela bem de boa aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou aumentando conforme eu quero, beleza? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui na prática. Observe o que está acontecendo. As dores vai passar, só o amor que vai... Não abaixa a cabeça, problemas vai passar. A vida vai passar, as dores vai passar. Não abaixa a cabeça, problemas vai passar. A vida vai passar, as dores vai passar. Só o amor que vai... Não abaixa a cabeça, problemas vai passar. A vida vai passar, as dores vai... Aqui também vai ter os presets que você pode estar usando, ó. Por exemplo. Essa tá mais pesada. Essa tá mais clean, né? Não abaixa a cabeça, problemas vai passar. A vida vai passar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. Para sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chegar até você. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Lembra de me seguir lá no Instagram, galera. Eu tô com o Instagram oficial meu aqui, tá? O link dele tá abaixo, me segue lá, tá bom? Que eu sempre também tô postando novidades por lá, tá bom? E quando tem vídeo novo, Se você não ativar o sininho, O YouTube, ele não vai mandar meus vídeos para você. Ele não vai te recomendar, tá bom? Já me ajuda, galera. Deixando um like. Até mesmo quando aparecer um anúncio aqui. Assista. Mesmo que você não compre, assista esse anúncio, tá bom? Para ajudar a gente aqui do canal, galera. Tá bom? Compartilha esse vídeo aí com o pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo pelos incentivos que vocês me dão. Deixando o comentário, deixando o like. Até mesmo se inscrevendo no canal e compartilhando. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.